Café com a Presidenta Olá, eu sou o Luciano Seixas e estou aqui para o Café com a Presidenta Dilma. Bom dia, Presidenta. Bom dia, Luciano. E bom dia a você, ouvinte, que nos acompanha aqui no Café. Presidenta, hoje eu queria aproveitar que as férias escolares estão chegando para conversar com a senhora sobre o turismo no Brasil. Ah, Luciano, esse é um tema muito interessante para as pessoas e também, Luciano, para a nossa economia. Para você ter uma ideia, a atividade turística já emprega hoje cerca de 2,8 milhões de trabalhadores formais. A importância do turismo para a nossa economia está aumentando a cada ano. No ano passado, o setor do turismo no Brasil cresceu 6%, o dobro da média mundial. Isto é o resultado do grande número de visitantes estrangeiros no Brasil, mas, principalmente, Luciano, é graças ao grande número de brasileiros que estão viajando, alguns pela primeira vez, e descobrindo as belezas no nosso país. Você sabe, Luciano, que nos últimos anos nós elevamos à classe média 40 milhões de pessoas. São famílias que melhoraram de vida e agora podem viajar mais e usufruir de seu descanso. Nos próximos anos, com a realização de alguns grandes eventos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, o turismo deve ganhar ainda mais força. Por isso, a formação profissional dos nossos trabalhadores na área do turismo é tão importante nesse momento. Presidenta, em que apoio o governo está dando para a qualificação profissional dos trabalhadores do turismo? O governo está oferecendo cursos de graça para o aperfeiçoamento de quem já trabalha no turismo e também para a formação de novos trabalhadores que querem entrar e atuar nesse setor. Nessa sexta-feira, por exemplo, nós vamos abrir as inscrições para 40 mil vagas nos cursos do Pronatec Copa, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego. Essa é uma parte do Pronatec que é dedicada especialmente à formação de trabalhadores do turismo para atuar na Copa do Mundo de 2014. Até a Copa, Luciano, nós vamos oferecer 240 mil vagas para 30 áreas ligadas ao turismo. São cursos para agentes de viagem, camareira, garçom, recepcionista de eventos, além de várias outras profissões que têm relação com essa área do turismo. Vamos abrir também 32 mil vagas em cursos de línguas estrangeiras, que serão importantíssimos para os trabalhadores do turismo durante os eventos que vão atrair muitos estrangeiros para o Brasil e precisam de ser bem recebidos. Presidenta, onde os interessados podem fazer esses cursos? Olha, Luciano, as vagas do Pronatec Copa são oferecidas em 116 municípios que serão as cidades-sedes da Copa do Mundo, os municípios do entorno destas cidades e aqueles que são destinos turísticos reconhecidos internacionalmente. Quem tiver interesse em um desses cursos deve fazer sua inscrição na página do Ministério do Turismo, na internet, desta sexta-feira agora até o dia 16 de julho. O setor de turismo do Brasil é muito dinâmico, não é, Presidenta? Olha, Luciano, mesmo com os efeitos da crise econômica no mundo, o Brasil registrou no ano passado um recorde, tanto no turismo internacional quanto nas viagens de brasileiros pelo nosso país. Para você ter uma ideia, em 2011 desembarcaram no Brasil 5 milhões e 430 mil estrangeiros. Já os desembarques domésticos de avião aqui dentro do país somaram 79 milhões no ano. Além disso, Luciano, outros milhões de turistas viajaram de carro ou de ônibus, contribuindo também para dinamizar o setor. Essa é uma ótima notícia. Mas sabe de uma coisa, Luciano? Nós ainda podemos avançar muito mais. E você pode ter certeza que nos próximos anos o turismo vai trazer boas notícias para o Brasil. O governo também está fazendo obras importantes para o turismo brasileiro em todo o país, não é mesmo? Ah, está sim, Luciano. Além dos grandes investimentos do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, em rodovias, portos, aeroportos, o governo está fazendo obras para que a gente possa receber melhor o turista em todo o nosso país. São reformas, Luciano, em praças, terminais rodoviários, em mercados e feiras, estradas e pontes, que vão ajudar a melhorar a estrutura e o acesso aos pontos turísticos. E que também beneficiam a população no dia a dia, porque a cidade, para ser boa para o turista, tem de ser boa para quem vive nela. Só no ano passado, Luciano, essas obras foram feitas em 1.230 cidades brasileiras. Sabe, Luciano, o Brasil é um país lindo, é gigante nas suas belezas naturais e culturais, capaz de agradar os turistas mais exigentes, sejam eles brasileiros ou estrangeiros. Temos ainda a nossa maior riqueza, que é o povo, um povo alegre e receptivo, que encanta o turista. Nós vamos continuar investindo no turismo, Luciano. Vamos gerar emprego e renda para um número cada vez maior de brasileiros e de brasileiras investindo no turismo. Presidenta, a conversa está boa, mas o nosso tempo hoje chegou ao fim. Obrigado por mais esse café. Obrigada, Luciano. E até a próxima semana. Café com a Presidenta